Eu acho que se eu for definir sucesso da forma como eu gostaria de olhar para o sucesso, eu diria o seguinte, não importa. Sucesso é uma coisa que disseram que é importante e que definiram de uma forma específica como um fim em si, mas que na verdade não é importante. O sucesso tem essa noção de um fim. E muito mais importante do que o fim é o caminho, né? O meu interesse por moda, por estética, por beleza, segundo a minha memória e segundo relatos dos meus pais, vem desde muito cedo. A minha mãe costuma dizer que eu adorava observá-la passando batom, que eu achava aquele ritual uma coisa super bonita, super intrigante, interessante. E eu me lembro de adolescente sempre gostar, acho que começou num processo que muitos adolescentes passam, de gostar de marca, né? Tem uma coisa de fazer parte de grupos e de ser aceito, né? Então começou aí e acho que foi se aprofundando para, foi se juntando com esse gosto estético, talvez mais apurado, mais forte, e foi enveredando para a moda mesmo, né? Para a moda que vai além de marca, para a moda que vai para criação, criatividade, para o entendimento do espírito do tempo e a materialização daquilo em produto. Hoje em dia a moda é uma das minhas paixões, mas minha carreira não começou na moda, né? Minha formação não tem nada a ver com moda, sou formada em relações internacionais. Mas como eu sempre gostei de moda, eu tentava ir direcionando o meu caminho para aí. Essa transição, para mim, ela foi muito fácil na minha cabeça, mesmo que significasse trocar um emprego super estável. Então eu tinha um bom salário, tinha uma... e até hoje eu sou muito respeitado lá dentro. Tinha uma posição interessante, mas eu acho que eu sempre fui muito voltado para o novo, assim. Acho que o novo sempre me chamou muito. E até um drama um pouco familiar, porque a Raquel Moura sempre fala assim, Tudo que aparece de novidade, de mudança, de recomeçar, de refazer do zero, você quer entrar de cabeça. E eu tenho realmente um pouco disso, né? Meu sonho ultimamente é fazer um Família Vende Tudo, mas não para me mudar, só para vender tudo. E refazer, recomeçar, mais simples. Eu acho que é um movimento muito contemporâneo isso também, né? É uma coisa que eu tenho observado bastante e é uma vontade minha de ter esses momentos de refresh, assim, né? Eu acho que é quase um tapa na cara dos comportamentos dominantes, assim, Que buscam essa estabilidade a qualquer custo, né? O custo até da felicidade da gente, do contentamento da gente. E, assim, esse conceito de dar certo, ele é um conceito muito contemporâneo e muito maléfico, né? Para as pessoas. E, recentemente, a gente estava discutindo isso num grupo de amigos, né? O que é essa coisa da felicidade, do que é ser feliz? E uma palavra que tem me acompanhado nesses últimos dias, depois dessas conversas, É essa coisa do contentamento. Que não é felicidade. Não é essa felicidade que a gente está sendo vendida por aí. Essa felicidade eterna, essa realização. É um estado de satisfação com aquilo que você tem. E quando eu olho para a minha vida, em perspectiva, quando eu olho de fora, Eu enxergo essa satisfação em quase todos os momentos. Óbvio que ninguém está contente com tudo o tempo todo, Porque tem muita coisa que dá errado, tem muita coisa que você queria que fosse diferente. Não só na sua vida, mas ao seu redor, né? Mas o estado mais constante, quando eu olho de fora, é de contentamento. E de contentamento com as coisas mais básicas, assim. Então, eu diria que eu estou sendo bem sucedido no caminho. Mas o que seria o sucesso, que para mim é uma medida de sucesso, de felicidade, É o contentamento todo dia. É encontrar contentamento na vida, nas coisas onde você mais gasta tempo e energia, principalmente. Então, no trabalho, na família. Eu acho que essa seria a minha medida de sucesso. Se as coisas onde eu gasto mais tempo e energia estão me trazendo contentamento, Então tá legal. Que é isso já 떨어�zê que eu... Eu não sei. Que é isso. Música 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 Tchau, tchau.